Juvenal, o repórter, oferecimento, limpadora de fossa Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau, fone 3212-6935, 381-8894 e 8845-7909, e autoescola potencial, compromisso com a vida, habilitação em 10 vezes sem juros em todos os cartões e carnê próprio sem consulta ao SPC e Serasa. A vítima tinha apenas 17 anos, Fernando Souza Silva Mendes, foi executado com 4 tiros, era morador da vila Irmã Dulce, na zona sul da capital. Ele foi morto nas mediações do residencial Betim, também na zona sul. O corpo foi removido durante a madrugada aqui para o Instituto de Medicina Legal. Segundo a mãe, não sabia para onde o filho tinha saído, só recebeu a triste notícia do assassinato. Quer dizer, a senhora tem dois filhos, agora só um, esse jovem de 17 anos foi assassinado. A senhora só recebeu a notícia e o mundo desabou sobre sua cabeça, né? Com certeza. Foi horrível. A senhora tem ideia por que mataram o seu filho e quem foi? Não, não tenho ideia quem foi. Nos últimos dias ele tinha falado para a senhora se estava sendo marcado, tinha tido algum problema com alguém? Não, não falou, mas ele vivia assustado. Vivia assustado. Ele mudou o comportamento, né? Mudou, com certeza, mudou muito. Muito mesmo. Ele estava envolvido na droga, com o mundo da droga? É, eu acredito que sim, pela mudança dele, está. A família tenta tirar, mas não consegue e o final é triste, né? É, é desse jeito. É triste demais. Ele é o mais velho ou o mais novo? Mais velho. A senhora tem dois, né? Tenho dois filhos. Situação difícil, né? É, muito difícil. Muito difícil mesmo. Ele foi morto nas proximidades ali de uma vila que fica próxima ao Betinho? É, com o Júlio Betinho. Ao lado, com o Júlio Betinho. Quatro tiros? Quatro tiros. Olha, tá aqui. Qual é o nome da senhora? Ivonete. A dona Ivonete é a mãe do Fernando Souza e Silva Mendes, de apenas 17 anos. É mais um jovem, hein? Que não chega à maior idade e é vítima da violência brutal na capital. Quer dizer, se envolveu com drogas, se envolveu com más companhias, com pessoas de má índole e acabou, portanto, morrendo, né? Muito jovem, ainda adolescente. O corpo permanece aqui. A família está providenciando a liberação, né? A polícia agora vai trabalhar. Claro que tem alguma coisa. Ou droga, ou acerto de contas. Enfim, ninguém mata ninguém assim por acaso, né? O certo é que o crime já foi por volta de uma hora da madrugada de hoje, né? Naquela região. E a polícia foi acionada. Primeiro chegou a polícia militar. O corpo será liberado nas próximas horas. E a família vai providenciar o sepultamento. Juvenal, ou repórter, oferecimento, limpadora de fossa Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau, fone 3212-6935, 381-8894 e 8845-7909. E autoescola potencial, compromisso com a vida, habilitação em 10 vezes sem juros em todos os cartões e carnê próprio sem consulta ao SPC e Serasa. Então, vamos lá.